Por baixo, vem desviada, bate pro gol, Leonardo, bateu, gol, desviou, olha o gol! Gol! Tricolou! É a bola desviada, a chimpantada de cima pra mais, ela desviou! E vem da concheça da rede! Por outro andro, joga a luva, goleirão! Não deu pra chegar não, é? Martínez, cavada, tem altura pro gol! Gol! Do River! Por outro andro, o Sparta demonstra pra você, vai o deficiar de Martínez, chega de veneno, Borrê, subiu livre de cabeça! Eu tenho a impressão que ela pega no Jael, pega também no Marcelo, antes de morrer, do fundo do gol! Jogo empatado, esse resultado ainda leva o Grêmio pra decisão! Pete Martínez, partiu, bateu, e é gol! Gol! Do River! Bateu com o visto, cruzado, firme, Marcelo de um lado, bola do outro! Miranda na área, só que cruzamento pelo baixo, hein? Tem Leonardo por aqui! Aqui, aqui! Gol! É de Leonardo! É do dono da América! É do imortal tricolor! Ah, uma copeira, parece! No cruzamento desviado, Leonardo! Eu não tenho mais nenhuma dúvida! Deus é gaúcho! De Spor e Mango! Foi Maragato ou foi Shimango? É a mão de vida em Porto Alegre! Num jogo em que o Grêmio não se encontrava! Grêmio e River, entre Palmeiras e Boca. É rede! Gol! É de Borré! O River entrou! O River conseguiu o gol! Borré empata a partida em Porto Alegre! Na bola parada, aquela arma utilizada pelo Grêmio. 36, quase 37. Trata-se de um gigante também! Herança sobre ele! Lá vai Pete Martínez! É que é de... Goool! É de Pete Martínez! E é do River Plate, um gigante da América! 50 minutos de tempo corrido! Grêmio, cobrou mal, voltou o rebote, uma bomba! GOOOOOOOL! Do Grêmio! Leonardo Gomes, de fora da área! Um chute forte, definitivo, mortal, letal, vencendo o goleiro! O Grêmio está fazendo 2 a 0. Amigos! Amigos! É bom já ir se acostumando que o Grêmio vai para a final da Copa Libertadores da América! É bom já ir se acostumando que o Grêmio é sério candidato para ser tetracampeão da América! Leonardo Gomes, ele é o nome do gol! O Grêmio está fazendo 1 a 0! A lena explode! O torcedor do Grêmio vibra! O Grêmio está fazendo 1 a 0 no agregado 2 a 0! A vida do River fica extremamente complicada! O Grêmio atacou uma vez e teve a aventura de uma vez atacando, fazendo o gol! Que lhe dá a vitória, lhe dá o saldo de gols! E praticamente o coloca na final! Fala, Gabardo! Fines, pé canhoto na bola, levantou! GOOOOOOOL! Do River! E agora é perigo, hein? 36 minutos e meio! O gol marcado para o River Plate no toque de cabeça! E a bola passando pelo goleiro Marcelo Grosso e o torcedor, no gol do Borré, está levantando e dizendo que vai apoiar o Grêmio nesses últimos minutos, que serão dramáticos aqui na arena, Gabardo! Tigrói, Martínez da bola, bateu o gol do River! E com esse resultado o Grêmio está fora da Libertadores, mas ainda tem 9 minutos, Gabardo! A perna direita cobrou mal, sobrou no Leonardo, bateu de primeira! GOOOOOOOL! GOLAÇO! 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 O gol que tu não vês no Monumental de Nunes! O gol que tu não vês no Monumental de Nunes! Tu está fazendo para essa massa! 55 mil tricolores! Explodem com a bomba de perna direita do Leonardo Gomes! É descontrole na arena! Vai-te embora! Vai-te embora, Gadina! Gadina! Tu não canta nem no teu terreiro! Não é na arena que tu vai cantar, Gadina! 1 a 0 para o Grêmio! 1 a 0! E que golaço! Que golaço do Grêmio! Leonardo Gomes! Forma o descontrole na arena, Marcio! Martínez meteu na banca do gol de cabeça, Marcelo! Gol do River Plate! Gol do River Plate, Borré! Gol do River, empata tudo aqui na arena, Marcio! Gol contigo, Marcelo! Correu o pit e bateu a gol! Gol do River Plate! 2 para o River, 1 para o Grêmio, Marcio! O Grêmio cobrou mão, Arisson mesmo, mancia para o feio, para trás! Leo Gomes bateu o gol! Gol do Grêmio! Leonardo Gomes de pé direito! Arisson cobrou o descanteio! A bola pode não ter sido perfeita! A convenhamos! Num jogo que vale final de Libertadores da América! Pouco importa se bateu bem ou não! Ele tocou a bola baixa, houve o desvio! Ela se ofereceu na frente da área! Leo Gomes gerou de pé direito para o fundo do gol! Aos 36 minutos de partida do primeiro tempo! Tudo igual ao que aconteceu no ano passado! Tem final de Libertadores da América para o Grêmio de novo! É algo que parece estar doído do Grêmio! Até a pé nós iremos para o que der e vier! Mas o certo é que nós estaremos como o Grêmio em final de Libertadores da América! Leonardo Gomes se põe para o gol! Placar marca 1 para o Grêmio! 0 para o River! O Grêmio está na final da Libertadores da América! Tudo de novo! Tudo de novo na vida do torcedor tricolor! A história do gol conta aqui na Arena do Grêmio! No microfone da Bandeirante! 36, levantamento na área! Grêmio tocou no desvio! Mas vai para o gol! Gol! Do River Plate! Estava na área! Borré! E aí o último toque, o Grêmio ainda tenta no levantamento e a bola está no fundo da rede! 36 minutos e 50 de partida! Naquela história, quando o jogo estava praticamente definido! Talvez não pudesse fazer nada ao River, sequer um gol! O levantamento veio para a área e o Borré de cabeça no meio dos zagueiros! Põe a bola no fundo da rede! Está empatado o jogo! 37 minutos e partida! Segundo tempo na Rádio Bandeirantes! Um para o Grêmio! Um para o River Plate! No agregado da Grêmio! 2 a 1! Conta a história do gol na Bandeirantes! Matheus na fila! De enorme expectativa! Correu! Bateu o gol! Gol do River Plate! Pite Martínez! Vamos chegando a 50 minutos de jogo! Este gol está eliminando o Grêmio da Libertadores da América! Pite Martínez! Marca o gol! Bateu alto! Resta nem os deuses do futebol! Se estivessem na linha do gol! Poderiam defender o time do River Plate! Marca o segundo gol! E o Grêmio vai dando adeus de forma surpreendente! De forma lamentável! Da Libertadores da América! E o torcedor do River faz uma festa enorme aqui na Arena do Grêmio! Deu confusão lá o Boa! Partiu bem, comprou mal! Ela vai ficar na entrada! A grande era para o Michel Abadeu! A bala do Grêmio! Gol! Leonardo! Aos 35 minutos de partida, Léo Gomes! Leonardo! O homem da camisa 6! Na cobrança do primeiro escanteio da noite para a máquina tricolor! Ele pega na beia do pé direito e toca um foguete do lado direito de Armani! E estupa os cordais da Cidadela Argentina! A rede ainda está balançando! E agora vem comigo! As bandeiras tricolores estão tremulando! 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 O torcedor do Brasil! Léo Gomes! Leonardo! Um para o Grêmio! Zero para o River Plate! Henrique Pereira! Leonardo levantou! Perna esquerda! Desviado! E gol! Gol! Argentino! Gol! Da Argentina através do River! Bola levantada na área! 37 minutos de partida! Borré! Camisa 19! Está desviando! Traindo o Marcelo Grosso! E agora? Agora vem o sofrimento! Isto é profundamente lamentável! O cidadão Henrique Pereira! Partiu o pitch! Perna esquerda aí! Dois para o River! Um para o Grêmio! Henrique Pereira! Concentrou! Partiu! Bateu! Razante! Bola boa! Chegou! Bateu para o gol! Gol! Do Grêmio! Léo Gomes! Léo Gomes! Léo Gomes! O gol de Buenos Aires que não saiu lá! Saiu aqui! Dois para o Grêmio com este gol! A soma dos resultados! Coloque o Grêmio na final da Copa Libertadores! Um tirão passo da intermediária! Para sacudir a vena! E para colocar a gola! Mais uma vez! Na rede do River Plate! O Grêmio até não estava jogando bem! Esses caras chegaram em Porto Alegre! Com uma banca! E botaram o Grêmio para trás! Mas a sorte! Fechou o Grêmio e a jogada funcionou! Alisson cobrou mal o escanteio e deu certo! A bola caiu no pé certo do Léo Gomes! Puxa do tricolor! Gol do Grêmio! Vai ver! Na perna esquerda correu! Fez o levantamento! Bola frontal! A cabeçada para trás e gol! Gol! Gol do River! Gol contra do zagueiro do Grêmio! Me pareceu Michel! Ele subiu! Estava no limite! Ele tentou raspar a bola para cima do gol! E a bola pegou e foi para cima do goleiro do Grêmio! Está fazendo empate agora o River Plate! Empata o jogo! Agora 36! Se cria um novo jogo! O Pfeiffer! Correu para a bola o cara do River! Chegou! Bateu para a bola! Gol! Gol do River! Bola no gol do Grêmio! Gol do River! Há 49 minutos e meio, 2 a 1! O River está passando para a final! O Grêmio está sendo eliminado da Copa Libertadores! Ele terá tempo ainda, mas terá forças! 1, 2, River, 1 para o Grêmio! Rafael Pfeiffer está fora! Agora você, Gutiérrez Sanches! Bola mal cruzada na boca do gol, sobrou! Bartão Leonardo Caçapa! Gol do Grêmio! Gol do Grêmio! Abre a lata do River! 35 minutos do primeiro tempo! Num escanteio mal batido! Ela toca no braço do jogador do River! Vai para a meia lua da grande área, mais para a direita! Leonardo não tem dúvidas! Tem certezas! Ele bate de pé direito! De chicotada! A bola atravessada vai no canto direito do goleiro Franco Armani quicando! Chorando! Para o fundo do gol do River Plate! Lá no gol da geral, a geral do Grêmio! A que mais canta pelo Tricolor! É gol do Imortal em Porto Alegre, Leonardo Gomes! Herói improvável! O Grêmio dá um passo gigante rumo à final! A vantagem na agregada de 2 a 0! Explosão Tricolor em Porto Alegre! É gol brasileiro na semifinal da Copa Libertadores da América! E agora o placar do futebol globo no rádio tá sim! Grêmio 1! Grêmio 1! No total 2! River Plate 0! E a casa caiu pra você Armani! Que nervo! Atrás bate a bola, Fitch Martinez para a grande área de desvio! Marcelo Grão tocou a bola, entrou com a sapa! Corre! Gol! Do River! River Plate 0! Rafael Santos Burrê de cabeça! Empata o jogo na Arena do Grêmio! Batida de falta do Pitch Martinez de pé esquerdo para a entrada da pequena área, a zaga do Grêmio falhou! Gurrê não é o mais alto, nem subiu tanto! Veio de costas para o gol! Testou para o canto esquerdo do Marcelo Grão, que chegou a tocar na bola, mas ela foi para o canto esquerdo e foi para o gol! Gurrê! Gurrê número 19! Empata o jogo! Trinta e sete do segundo tempo, vai ficar mais tenso o jogo para o Grêmio e o placar está assim! Grêmio 1! River Plate 0! River também 1! E a casa caiu pra você também Marcelo! Guilherme Pradela! Utilizado pelo árbitro! Partiu! Bateu! Caçapa! Bateu! Do River! River Plate 0! Pitch Martinez de pênalti! Bateu seco! Pelo alto, canto esquerdo do Marcelo Grão, que caiu para o canto direito! Gol aos 50 minutos do segundo tempo de pênalti! O River Plate vai desclassificando o Grêmio e vai chegando a final da Copa Libertadores da América! De pênalti! Marcado com o auxílio do árbitro de vídeo em Porto Alegre! Anticlímax na casa do Grêmio! E agora o placar Globo Semene está assim, ó! River Plate 0! De virada 2! Grêmio 1! Grêmio 1! E a casa caiu para você, Marcelo Grão! Guilherme Pradela! Alisson bate mal! Desvio voltou! Leonardo de Volenho no canto! É gol! Gol! Grêmio! Grêmio! Gol do Grêmio! Gol do Grêmio! Gol do Grêmio! Gol do Grêmio! Leonardo de Volenho da entrada da grande área! O escandete do Marisson sai todo esquisito! Há um desvio! Ela cai na meia lua da grande área! Leonardo de Volenho de frente! Manda de Volenho! Aquele monte de gente! A gente tem um monte de gente! Armando de salta no vazio! Para tentar pegar, mas não consegue! Leonardo! Para carimbar o Grêmio! Mais uma decisão! Para colocar o Grêmio de novo! Na final da Copa de Ventadores! 35 e 5 no primeiro tempo! Leonardo! Leonardo! Um Grêmio! River 0! Armando e não tem jeito! Está feito! Leonardo! 1 a 0! Grêmio! Simon Bianchini! E foi um gol do jeito Grêmio de ser! Não teve uma plástica! Pitty Martínez! Lá para a área! O toque no gol! Gol! E soltou! Ela entrou! Gol! Borré de cabeça! Pitty Martínez cobra falta violentamente! É da meia esquerda! Anda forte! O passe tem um desvio! Livre Borré! Grosso o gol! Quase defende o goleiro do Grêmio! No reflexo! O Jael vinha atrás! Tentou desviar também! Não conseguiu! O River empata! O resultado que mantém o time do Grêmio na decisão! O River precisa de mais um gol! Borré! Um River, um Grêmio! Grosso e não tem jeito! Está feito! O River empata! Mas ainda dá Grêmio na final! Autorizado! Bateu! É gol! Gol do River! Pitty Martínez! Cobrando o pênalti! E batendo! Bem demais! Enlouquece o torcedor do River! Manda no alto! Manda no alto! Manda no alto do lado esquerdo! No gol qualificado, o River está indo à decisão! Marcelo Grosso e não tem jeito! Está feito! River! River! Virando o jogo e no agregado indo à decisão! Mas tem muito jogo ainda! Simon Bianchini! Nossa, bateu muito mal! Desviou na zaga! Sobrou! Léo Gomes! Bateu! Gol! Do Grêmio! Do Grêmio! Léo Gomes! É gol! O meu time é a alegria da cidade! O errado! Deu certo na arena! Escanteio muito mal batido pelo Alisson! A bola bateu no peito do jogador do River Plate! Que estava ali na entrada da área! A bola espirrou para a entrada da grande área! Quem chegou ali? O lateral direito! Léo Gomes! Camisa número meia dúzia! Encheu o pé! Pegou de primeira! Pegou de cheio na bola! A bola entrou no cantinho! Ainda teve um desvio! Não chegou o Armani! Aberta a contagem na arena! Grêmio 1! Cobrou! Pitty Martins! Olha a bola desviada! Gol! Do River! É gol e felicidade! Borrê! Levantamento do Pitty Martins! A bola lá no meio da pequena área! Ele cabeceou seguindo o manual para baixo! O Marcelo Groi ainda tocou nela! A bola entrou! Morreu no fundo do gol! Borrê! Para incendiar o jogo! Para reviver a esperança do River Plate! Mistas na mão de Groi! Partiu! Martins bateu! Gol! 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 Gol do River! É gol e felicidade! Pitty Martínez Bola para um lado, goleiro para o outro Ele bateu no canto esquerdo do goleiro Grói Que pulou para o lado direito Canhoto, canhoto geralmente cruza o chute mesmo Mandou lá, onde geralmente os canhotos batem 2 a 1 aos 50 minutos de jogo Vai dando o River Plate, Caio O de rastrón, o rebote, atenção, aí está Michel Gol 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 De gremio Leo Gómez Senhoras e senhores Abre o marcador, 35 minutos Leo Gómez Cruzado Definindo 1 a 0 para a gremia Martínez Elbiol Gol Gol De River Lo hizo Borré, señoras e senhores 36 y medio Empate River Aqui en Porto Alegre 1 a 1 el partido Para Gonzalo Va Gonzalo Gol 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 El River Lo hizo Gonzalo Martínez 50 minutos River lo da vuelta, River 2 Gremio 1 Gremio 1 Martínez Loiza Alisson Le quedo para el remate de Maicon Gol Gol de gremio Gol de gremio Fue Maicon El que lo hizo El 6 Miranda 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 Desde afuera del área Un corner mal ejecutado De un equipo muy amarrete La tiraron hacia atrás Creo que le llegó mordida La pelota a Miranda Y Miranda De media vuelta La clavó abajo contra el parante derecho En una verdadera injusticia De este primer tiempo del partido Lo está ganando Gremio 1 a 0 Lo hizo el 6 Leo Gómez Leo Gómez Leo Gómez finalmente marca el gol Cuatro cuotas y con entrega Se rechazaba en la tercera o sexta cuota El Piti Gol Borré, 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 borré Borré de cabeza Creo que borré, 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 borré Borré de cabeza Borré de cabeza La rosca del Piti Martínez Para desacomodar a toda la defensa de Gremio Me decía mi comentarista Es cierto No vamos a reprochar muchas cosas Es cierto Porque además River tiene un tiro libre Como para empatar el partido A los 36 minutos Tocó de cabeza Borré, borré River 1, Gremio 1 Y ahora Y ahora Cualquier cosa puede pasar Martínez El Piti Gol Me quiero morir Me quiero morir Dios santo El Piti Martínez de penal El Piti Martínez de penal Le reventó el arco al gremio de Porto Alegre La justicia divina Lo iba a castigar duramente a gremio La justicia divina lo iba a castigar Y el Piti Martínez de penal Y el Piti Martínez de penal En las finales de la Copa Libertadores de América Seguimos al expedito Dios santo mío Lo puedo más Abrázame Pinón Abrázame Silvio Abrázame Marino Lo puedo más El Piti Martínez Que loco que está Se nos garcha a los brazucas Y nos manda a la final El Piti Martínez El Piti Martínez Me quiero morir Dios santo No aguanto más No me da más El bobo Es la noche más inolvidable de mi vida Como relator de River Turco Esto es increíble Pin todos atrás para defender Todo el mundo atrás para defender Hablaremos en el final Hablaremos en el final A defenderlo a muerte ahora Gana River Gana River Hay silencio en Porto Alegre Casi gol de River Marcó finalmente El jugador Que apareció en acción Que era Cortés Granquita de Borré Viene River para asegurar Viene River para asegurar Para la pelota contra Palacios Tapogroe Ya estamos en la final Ya estamos en la final Ya estamos en la final En una noche histórica Inolvidable Gana River Finalmente le pegó De la pelota a Chahil Le quita la pelota a Michal Gol de Gremio Gol de Gremio Aparece Sorprendiendo a propios extraños Leo Gómez Remató cruzado En la puerta del área El número 6 Leo Gómez Sacando un violento derechazo En el primer remate Al arco De toda la noche Más que nunca River obligado a marcar Dos gones Para seguir con vida Y clasificar Ya en 1 a 0 Ya no habrá penales O pasa Gremio O River remonta Una historia Y una parada complicada ¿Se acuerda que le dije Hace 5 minutos? River con todo lo que hizo No marcó el gol Y no parece ser La noche soñada Sacó Leo Gómez Un remate Violento De derecha La pelota se les vio Creo que en Maydana Lo desestabilizó Armani Y Leo Gómez Marca el primer gol De la noche Explota el arena Gremio Gremio gana Gremio 1 River 0 El gol de Leo Gómez El autor del gol Para Gremio A los 36 Del primer tiempo Por esta latitud De medio que le viene Centro del área Gómez Borré Borré Gómez Los River Santos Borré Santos Borré Desvió la pelota En el camino Y a balón detenido En minutos Vamos a tener Vamos 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 Dice Maydana Dice Pinola Sin un centro frontal Del Pity Martínez Desvió Delante del área Menor Borré Marcó mal Gremio Llamativamente Como habitualmente No lo hace No pudo desviar El recorrido Un desvío A quemarropa De Borré El arquero Gró Empata River River Con un gol Más se mete En la final De la Copa Libertadores Gremio 1 River 1 A los 37 minutos Del segundo tiempo En Porto Alegre River River Aguante Corazón Aguante Borré De cabeza Le da ilusión A conjunto de Gallardo Matías Final de partido En Brasil Asiva Martínez Gol 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 De River De River De River De América De River De América Del Pity Martínez No lo pueden creer Se abrazan En el luanco De los suplentes No lo pueden creer Primero Lo santo borré Casi de cabeza Y de chiripa Y ahora El Pity Martínez De penal Y por el luar No lo pueden creer Parece estar el destino Marcado para que River Juegue la final Será Será con boca Será de América Será del conjunto De Gallardo Del Pity Martínez Que no dudó Que remató El remate Cruzado Sobre la base Del palo Izquierdo Violento Media altura El arquero Grohe Se arrojó A la derecha Y en el final Del partido Gana River Hacia hace Hace pata Ancha River En Brasil Quizá un castigo Merecido Para Renato Y para Gremio Que especuló Toda la serie Fundamentalmente Como local Tenía todo A su merced Y esto tiene el fútbol En el mejor momento De River Gremio Marcó el gol Y en el mejor momento De Gremio O mejor dicho En el peor momento De River En la serie Apareció Borré de cabeza Y en 8 minutos Cambia la historia El árbitro Dio penal Por aquella mano De Bressan Discutida Pero en definitiva Con el bar Nada que discutir Y el Pity Martínez Lo cambió con el gol Conversó con Nacho Escoco Dejame a mí Soy el Pity Martínez Quiero jugar la final Que se convoca Quiero ser campeón De América Parece decir El Pity Martínez Gana River Explotan las gargantas Explotan los corazones De no creer De no creer River Parece ser el finalista De América De esta copa De esta copa Libertadores Histórica Para el conjunto Misionario Sobre el final Lo da vuelta En Brasil Un final De película Un final De ensueño Para Marcelo Gallardo Siempre Gallardo Y hasta cuando Gallardo Con el Pity Martínez De surda Marcando el penal Lo dio vuelta Lo dio vuelta River Exaltados Exaltados Excitados Soñando Despiertos Los 4000 hinchas De River Allí en Brasil Y los millones En la Argentina Y en el mundo River Gana River 2 Gremio 1 Gremio 1 El Pity Martínez Del penal Allá voy Por boca Parece decidir El Pity Martínez El autor del gol 35 Combinaron Para el medio Michael Gol de Gremio Gol Fue Leo Moura Gol De Gremio Leo Moura Un corner Que rebotó En el hombre Que estaba en la barrera Un remate Que parecía Insulso Andaba picando En la puerta Del área Llegó el 6 Leo Moura La agarró De aire La metió Contra el palo Derecho Le picó Antes Armani Que no pudo Llegar Minuto 35 Leo Moura El veterano De gol Un delegado De gol De Gremio Que dejan Quiebra Al millonario Que zapatazo Que zapatazo Mete este Moura Que sea de Gremio El Pity Centro Gol De River Gol River Borré Rafael Santos Gol Borré Minuto 36 Hay vida Minuto 36 Hay tiempo Lo que resta Y lo adicionado Borré de cabeza La peinada El primer palo Lo dejó clavado A Grohe No está muerto Quien pelea River River 1 Gremio 1 Gremio 1 Ojo Ojo Separaron las paritarias River quiere quedarse con todo el premio Un centro front Momento histórico Martínez Gol 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 River Pity Martínez Que loco que está River Pity Martínez Que pelotas hay que tener Para agarrar la bola Para enfrentar al arquero Para clavar la media altura Lejos de Grohe En bolsuela Arco Pity Martínez Que loco está River Se mete en la final Lo da vuelta como una media Lo da vuelta como un panqueque El muñeco En los mano a mano Te voltea Copa de por medio Te voltea Pity que loco está River River 2 Gremio 1 A la final El millonario Milagro En Porto Feliz Que momento sublime Que momento sublime Chfindete No